Voltamos falando de meteorologia, a travessia de balsas entre São Sebastião e Iliabela ficou suspensa hoje, das 6 até as 10 horas da manhã. A interdição no serviço foi necessária devido a só uma olhada pouca visibilidade por causa dessa neblina toda. Os passageiros e motoristas devem ter paciência. Neste momento o tempo de espera chega a uma hora e meia. Sete balsas estão em operação. Vamos então saber como fica o tempo para esta tarde em toda a região. A semana começa quente com o sol deixando as tardes com cara de verão. Na Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal terá até 25 graus. No Vale, as máximas atingem 29 graus em Cunha e na região da Bocaina, 30 em Bananal, 31 em Taubaté e 32 graus em Santa Branca. Litoral Norte com sol entre nuvens e máximas de 27 graus em São Sebastião e 30 em Ubatuba. Guaratinga e Itá terá até 32 graus hoje à tarde. A semana segue com o tempo seco e quente. Amanhã a cidade amanhece com 15 graus. Ilha Bela, depois do nevoeiro da manhã, tem predomínio de sol. Hoje faz até 27 graus. Amanhã a máxima será de 30. E o NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, divulgou o preço da cesta básica em relação ao mês de agosto e a boa notícia é que houve queda no valor em relação a julho. A gente separou alguns números para mostrar aqui para você que está em casa. Dá só uma olhada. A cesta básica ficou 0,3% mais barata, quase R$ 5,00 mais barata em toda a região metropolitana. E a gente separou para vocês alguns produtos que são importantes para você saber. Primeiro aqui, a cesta nas cidades, onde mais caiu o preço foi em Caçapava, pouco mais de 0,5%, seguido de Campos do Jordão, Taubaté e São José dos Campos. O que subiu de preço deve ser evitado o que está mais caro. Uma mão formosa, de acordo com a pesquisa, quase 9% mais cara. A banana nanica, quase 6%. E os ovos, que ficaram quase 5% mais caros. Mas a boa notícia vem agora. Dá só uma olhada o que está mais barato. O feijão, que já foi vilão da cesta básica, está 13,7% mais barato em relação a julho. O leite de caixinha, que está quase 9% mais barato. E o frango, também uma boa pedida, com quase 8,2%. No próximo bloco, as informações da terceira edição do Circuito Bande Saúde. Tem programação para toda a família. E também, vamos mostrar como foi o movimento no Santuário Nacional de Aparecida neste domingo. Ó, lotado de turistas e fiéis. A gente volta já, agora 1 e 9.